Acabe com a papada, deixe seu rosto mais fino em apenas 5 passos. Se você tem um rosto mais redondo devido ao sobrepeso e quer deixá-lo mais fino, siga as dicas desse vídeo e obtenha os resultados tão desejados. Faça alguma atividade física. A prática de atividades físicas regularmente vai te ajudar na perda de gordura, sendo considerada uma das formas mais eficazes para emagrecer o nosso corpo, inclusive a papada que tanto te incomoda, pois ajuda a acelerar o metabolismo do corpo, favorecendo o gasto de energia e a queima de calorias. E o legal é que quanto mais intenso for o exercício, mais calorias você vai conseguir queimar. Como alimentos ricos em colágeno. Fazer uma alimentação rica em colágeno pode ajudar a diminuir a irritante papada, principalmente quando a papada surge devido a flacidez da nossa pele, pelo envelhecimento natural do corpo, pois o colágeno melhora essa firmeza e a elasticidade da nossa pele. Desta forma, é importante incluir na dieta alimentos ricos em colágeno, como por exemplo, a carne vermelha, o frango, o peixe, gelatina ou os alimentos que estimulam a produção de colágeno, como por exemplo, o abacaxi, o limão, a aveia. Coloque-os no seu cardápio e sinta a diferença na sua pele. Utilize cremes firmadores. Os cremes firmadores são ricos em colágeno, vitaminas e elastina, o que dá mais firmeza à pele e ajuda a diminuir a flacidez. Por isso, esses cremes são uma ótima opção para ajudar a combater a papada. Os cremes devem ser aplicados todos os dias, preferencialmente à noite, sobre a pele limpa e seca e deve-se deixar atuar durante toda a noite. Sendo também importante que a aplicação seja feita realizando uma leve massagem no local. Você pode estar colocando o creme e fazendo essa massagem de forma circular em toda a parte do seu rosto que você achar necessário passar esse creme. Se você é uma pessoa que não está satisfeita com o seu corpo atual e busca melhorias na sua qualidade de vida, não deixe de conhecer o Lift Detox Caps, que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento, promovendo melhorias na sua saúde, queimando gordura localizada, acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente, além de outros benefícios. Gostou e quer saber mais? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Comer bem Ter uma alimentação saudável e balanceada é muito importante, principalmente priorizando o consumo de frutas e vegetais frescos, cereais integrais, proteínas magras, leguminosas e gorduras também saudáveis. Com isso você vai ter a ajuda necessária na perda de peso e eliminação de gordura do corpo e daquele queixo duplo, a famosa papada. Além disso, é importante evitar o consumo de carboidratos simples em excesso ou com muita frequência, e alimentos processados ou embutidos, como bolos, biscoitos, salsicha, linguiça, bacon, presunto, e também reduzir o consumo do sal na sua alimentação e ingerir uma maior quantidade de líquidos durante o dia. Vale lembrar que a água é extremamente importante, pois ela com certeza, além de te ajudar no emagrecimento, ela tem um efeito muito bom para a nossa pele. Mastigue chiclete Mastigar chiclete é uma forma bem simples, que também vai te ajudar a fortalecer a musculatura dessa região. Podemos nos acostumar a mastigar algumas vezes durante o dia, tentando movimentar bastante essa área, inclusive mastigar abrindo a boca. Para que você não acabe consumindo muito doce, que vai ser prejudicial para a sua saúde e também para os seus dentes, é melhor realizar essa mastigação com chiclete sem açúcar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu like. Até mais!